Nós ouvimos muito falar de vitória. E qual o segredo da vitória? Será que Deus tem uma padelinha? Eu vou fazer o vencedor e eu não fui muito com a cara daquele ali? E por isso ele será um perdedor? Será que é assim que funciona? Não. A diferença do vencedor para o perdedor não está em Deus. Está na decisão que essas pessoas resolveram tomar. Então não depende mais de Deus para eu ganhar e nem você. Agora só depende de mim e de você. Nossas escolhas. Nossas decisões. E hoje eu quero mostrar para você quatro coisas que encontramos na vida dos vencedores. Coragem. Ousadia. Encare a sua realidade em vez das suas limitações. Que você vão alcançar a sua vitória. A hora que fizermos coisas novas que nunca fizemos, você vai ver coisas novas acontecerem. É sobre ousadia. Seja ousado. Faça. O nome de Deus não está na mesmice. Está em você fazer algo que você nunca fez. Porque a hora que você fizer algo que você nunca fez, você vai viver algo que você nunca viveu. Ah, na minha vida não acontece nada de novo. Por que você fez de novo? Você não faz nada de novo. Então como que você quer ter algo novo? Seja ousado. Está na hora de fazermos o que nunca fizemos. Para vivermos o que nunca vivemos. Muitos de nós temos medo do novo. Só que se você não está satisfeito com o que está acontecendo com os outros. E quer que algo aconteça com você. Está na hora de você fazer o que nunca fez. Ame como você nunca vou. Para ser amado como você nunca foi. Travale como você nunca trabalhou. Para ser promovido como você nunca foi. Ah, mas isso não é patado de promover. Deus abre outra porta e coloca você no lugar melhor. Mas você não faz nada de novo e quer viver coisas novas. Faça algo que você nunca fez para sua mulher. Algo de bom, é claro. Você vai viver algo de bom que ela nunca fez para você. Faça algo de bom para a sua saúde. Mas você não faz nada. Não faz um exercício, não faz nada. Falei para pensar. Está na hora de você decidir quem você quer ser. As coisas estão sempre acontecendo. Aonde? Ali. Mas nunca aqui. Está na hora das coisas pararem do que acontecer na vida dos outros. E por que acontecem lá? Por que os outros fazem coisas que nós ainda não fizemos? É sobre a ousadia. Seja ousado. Faça. Vai dar errado. Se der errado, você não faz mais. Muda a maneira de fazer. Eu aprendi assim com a vida. A gente tem que levar a vida assim, desse jeito. Por que é na diversidade que nós crescemos. É nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor as nossas embarcações. Pode notar que as coisas que você viveu te deixaram mais profundos. E grandes ensinamentos para você chegar até aqui hoje. Quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual deles te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te destruir. Seja corajoso. Coragem. Coragem para enfrentar o gigante. Não interessa o tamanho do gigante. Porque todas as vezes que você tiver um problema e olhar para ele, você vai ficar com medo. Porque o problema não é o lugar de você colocar a sua atenção. Aparece um problema e você diz. Nossa, que problemal. Pode ser desse tamanhozinho. Mas vira um monstro. Se você olhar para o problema, nossa, ele se potencializa e destrói você. Hoje tem gente potencializando o problema. Tenha coragem e encara os seus gigantes. Nós temos o nosso gigante. É assim que funciona. Talvez hoje o seu gigante seja o desemprego. Seja enfermidade. Seja crise em casamento. Ou seja de problemas emocionais. Eu não sei quais são os seus gigantes. Eu só sei que você pode olhar para ele e se acovargar. E ver o que desafiar dia após dia e que nada acontecer. Ou você pode não ter coragem e saber que você não está sozinho. Levantar a cabeça e dizer. E aí, ginante? Eu vou te vencer. E você vai ver que no final a vitória é sua. Encare a sua realidade. É algo muito importante na vida do vencedor. Enquanto você não tem o que você quer. Você trabalha com o que você tem. Encare a sua realidade. Ela é dura, mas ela é sua. Ah, eu não tenho o carro que eu quero. O que você tem? Um fusquinha? Uma bicicletinha? Uma motinha? O que você tem? Qual é só um sonho? Trabalhe para ter o que você quer. Não faça a vista grossa com o que você tem. Encare o que você tem. Administre o que você tem. Seja fiel com o que você tem. Hoje eu vejo muita gente negligenciando a sua realidade. A realidade que eu vejo é para ser encarada. Você vai ter que trabalhar a sua realidade. Para alcançar o seu ideal. É apertado? É. É desconfortável? É. Mas eu vou batalhar aonde? Na minha realidade. Porque é o que eu tenho. Talvez você não tenha quase nada. A sua realidade é um coleginho lá no meio do mar. Com uma mesinha de brisolinha. E aí? E você sonha com uma faculdade pública. Nossa, eu estou aqui e ninguém gosta de mim. Ou seja, a leitura é o seguinte. Você não é capaz. Você não pode viver isso. Isso não é para você. Meu irmão, é difícil para todo mundo. Não é só para você. Você acha que é fácil? Não é. Mas enralhe as suas realidades. Não é muito divertido falar isso. Mas é a verdade. Você está diante de uma realidade dura. Enfrente-a. E você vai ver que é só uma questão de tempo. Preste atenção nisso porque é muito sério. Nós precisamos vencer as limitações impostas pelas circunstâncias. Você vai olhar muitas vezes e não vai achar uma roda de fuga. A sua visão não vai ser compatível com os seus recursos. Os recursos sempre serão menores que a visão. Porque as circunstâncias podem querer te limitar. Ah, eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho saúde para isso. Você pode se acovardar diante das limitações impostas pelas circunstâncias. Ou você pode vencer. Porque você quer ser um vencedor. Ousadia, coragem, encarar a sua realidade e vencer as limitações. Você vai alcançar a sua vitória. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que esse vídeo tenha te motivado a saber a diferença, a real diferença entre as pessoas vitoriosas e as pessoas que desistem no meio do caminho. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilha para que esse vídeo possa motivar e atingir o maior número de pessoas possíveis. E se você quer me ajudar para começar a transformar a sua vida a partir de agora, comente aqui abaixo, eu quero mudar a minha vida. Motive-se a buscar os seus objetivos e a nunca desistir enquanto você não atingir os resultados que você almeja. Nos vemos em breve. Um forte abraço.